Vamos então chamar a Madhu que ela já está aqui em espera há bastante tempo finalmente chegou o Marcos que é um conterrâneo também eu não sabia que ela estava no Mato Grosso do Sul Madhu Madhu aqui ao front stage Olá Madhu, tudo bem? E aí pessoal, beleza? Um prazer estar aqui com vocês Fala Marcos, beleza? O Marcos, se a Madhu não entender alguma coisa o Marcos já está sem som outra vez ele está sempre sem som Ele precisa do computador novo Mas se a Madhu não entender alguma coisa até porque hoje estou com uma voz mais estranha mas se a Madhu não entender alguma coisa do nosso português aqui de Portugal o Marcos traduz que ele já está me ouvindo Agora já, agora já Agora já estou Está em moreno? Marcos Marcos Estou pegando esse som da Espanha Maravilhoso Consegues ouvir? Consegues ouvir bem agora Marcos? Segue aí porque eu vou tentar melhorar o sinal aqui Espera aí, mas eu estou vendo vocês mas não estou ouvindo direito Ok Bem Então Uma mulher tão jovem No Brasil ainda por cima Que sabe mais sobre a Bitcoin Do que muitos homens informáticos em Portugal Que só querem saber de shitcoins E isto sempre Isto te dá-me vontade de convidar E por isso é que nós convidamos a Madhu aqui Para conhecermos um bocadinho mais Madhu, queres contar um bocadinho a tua história Como é que tu chegaste Como é que chegaste até a Bitcoin? Como é que descobriste? Há quanto tempo? E como é que tu passaste logo Praticamente a máxima lista E nem quiseste saber das outras moedas? Ou houve algum percurso intermédio? Então Primeiramente Boa noite Para todo mundo Boa tarde aqui Boa noite aí Mas enfim Como eu costumo dizer Nos últimos dias Semanas que o pessoal tem me perguntado Sobre como eu entrei no Bitcoin Ou algo assim Eu digo que eu tive uma concepção imaculada Também Que nem o Bitcoin Tive uma entrada imaculada Porque Eu já comecei direto no Bitcoin Faz dois anos Mais ou menos Foi no final de Foi É, final de 2020 Assim Eu desde Dos meus 16 anos Eu Tinha concepções E ideais libertários Agora eu tenho 21 Então Desde os meus 16 anos Eu já tinha uma noção Assim De libertarianismo De escola austríaca E tudo mais E Em 2020 Que foi o Quando começou a pandemia Aquela coisa toda, né Eu Fiquei bastante no Twitter Onde eu Conheci muita gente Do meio libertário E tal Então Acabei Ficando cada vez Mais inserida No meio dessa comunidade Assim E dentro do meio libertário Também tinha muita gente Bitcoin Bitcoinera Como a gente fala Aqui no Brasil E E aí Eu Já tinha Há muito tempo atrás Eu ouvi falar de Bitcoin Mas quando eu era criança Tipo Eu tinha uns 13 anos de idade Ouvi falar Por causa da Deep Web Essas coisas assim E dentro dessa comunidade Eu já Eu fui tendo interesse Para saber o que que era E tudo mais E como eu já estava Já num período Em que eu estava começando A trabalhar A ganhar meu próprio dinheiro Assim De uma forma mais consistente Eu sempre fiz alguma coisa Mas Eu já estava querendo Investir de alguma maneira E aí eu estava Pesquisando maneiras De como eu poderia investir Mas Eu nunca quis investir Para ficar rica Ou coisa assim Eu só queria Ter uma forma De guardar O dinheiro Com mais segurança E tal Para o futuro E eu Conheci o Bitcoin E Para mim Fez total sentido Porque eu já tinha Essas ideias De economia austríaca Já tinha essas ideias De liberdade Já estava bastante Influenciada Pelo meu Círculo de amizade Assim Então Para mim Fez todo sentido Eu passar Entender o Bitcoin Ao invés de Entrar no mercado financeiro Tradicional Ou conhecer Outras moedas O sentido da coisa Para mim ficou bem claro De começo Óbvio que Quando a gente Entra na toca do coelho Vai Procurando diversos assuntos Né E isso não fica só em um Mas Eu não tive Essa Essa passagem Que a maioria das pessoas Tem de mercado financeiro Depois Bitcoin Depois Criptos Né No geral Outcoins Assim Não tive Essa passagem Porque desde o começo O meu ideal Não era Procurar um ativo Para ganhar mais dinheiro E que fosse um pouco mais Seguro Era Só mesmo Para guardar E aí Para mim O Bitcoin Fez todo sentido Pelo fato Dele ser limitado Dele Ter escasso de programada E tudo mais Então Então foi assim Então meio que Eu já comecei Maximalista Dentro do meio Mas quem Quem é que Apresentou Quem é que te apresentou Ou como é que Descobriste Ou onde é que Ouviste falar Da Bitcoin Na primeira vez Então Quando eu ouvi Falar da primeira vez Eu acho que É que eu já Acompanhava Muita gente Se libertaram No Twitter Era algum fórum Que tu participavas Ou Ouviste algum vídeo No Youtube Não Não O meu primeiro Contato direto Com Bitcoin Na real Foi com Coré Que é Que é um Bitcoineiro ali Da comunidade No Twitter Ele é P2P E E aí Eu lembro que Na época Eu e uns amigos A gente estava Fazendo uma brincadeira Lá no Twitter E tal E aí o Coré Se disponibilizou Para Doar um prêmio Em Satoshis E aí Foi que eu Foi que eu Fiquei Pô Satoshis Bitcoin E tal E Já estava Procurando um pouquinho Sobre isso Mas tudo que eu via Era a partir daquela galera Eu nunca tinha ido Procurar Tipo Fazer a minha própria pesquisa Do your own research E aí O que aconteceu Uma vez O Coré Chegou comigo E falou assim Eu quero te enviar Uns bitcoins aí Vamos testar E tal Aí ele mandou Baixar uma carteira Inclusive foi uma carteira Lightning E aí ele me mandou Uns bitcoins Pela Lightning Network Então assim Meus primeiros bitcoins Foi o Coré Que me deu Para a gente testar ali Como é que funcionava A Lightning E tal Rede de segunda camada E tudo mais E foi logo via Lightning Foi logo via Lightning Foi Ah, eu gostei Fiquei Fiquei Pô, legal Bacana E aí Como eu já estava Querendo Contar mais E entender mais Aí eu fui estudando Como é que Como é que Funcionavam as carteiras Como é que Que comprava Onde que comprava Porque eu sabia Que ele vendia Mas Eu sabia Que também Que tinha lugares Em que vendia Coisas Nesses lugares E tal Então foi Foi esse meu ponto A pé inicial E logo com a Lightning Interessante O meu primeiro Contacto com a Bitcoin Obviamente ainda nem existia A Lightning Foi Só existia a Layer 1 Quem quisesse mandar a Bitcoin Tinha que esperar bastante tempo Naquela altura Carla A Carla está sem som Deve ter o Ah E vocês Estão me ouvindo ou não? Está, está Marcos Se quiseres Podes comandar Está com a camiseta Do Vasco hoje Vejam bem Vascão Não é Vasco Não, perguntei Qual carteira Que você usou Amado Pois estava Desculpa Eu usei a Fênix Fênix Na primeira vez Era qual? A Fênix Uma Que é uma Asinha verde O ícone Não conheço Na época A Fênix Não estava tão Ruim de usar Agora eles deram Uma diminuída Boa na usabilidade Eu gosto Dessa carteira Mas É uma carteira Lightning Ela é Ela é bem boa Só que Eles implementaram Uma função Agora De que Assim Eu não sei como está agora Porque depois Depois que eu conheci Outras wallets Eu não usei mais ela Mas Ela Você faz uma transação Mínima de 10 mil Satoshis E eles tiram 3 mil Satoshis Como FII Para abrir o canal Então assim Ela não é muito Muito legal Para quem quer Ter a primeira experiência Com Lightning Mas Quando eu fiz Essa Essa transação Com Coreia Foi mais de boa Porque eles Não cobravam Essa FII De 3 mil Satoshis E Ele também Usou o próprio Canal Lightning Dele Então Foi mais tranquilo Olha O Sérgio Corchat Estava a dizer Que lhe usa também A Fenix Eu por acaso Nunca usei essa Nem sei Nem conheço Essa wallet Por acaso Eu uso apenas Eu tenho usado Só a Moon A Moon é muito boa Eu gosto dela Então e como é Que passaste De ser Da Conceção Imaculada Para Fazer um canal No Youtube E começar A ensinar As pessoas O que é Bitcoin Então As coisas Começaram Quase que Ao mesmo tempo Porque Quando eu Fui procurar Sobre wallets E sobre Coisas Para entender Melhor o Bitcoin Eu sabia Que tinha uma demanda Para isso Da galera Que me seguia Ali no Twitter Porque eu era Muito ativa lá E aí Eu lembro Que eu fiz Uma enquete Falando Gente Vocês sabiam Que existem Diversos tipos De wallets E aí Para mim Aquilo Naquela hora Eu falei assim Caraca Existem diversos tipos Hoje eu fico assim Nossa Que coisa mais idiota Mas quem não entende Quem está começando Não entende nada Do que está Dentro do Bitcoin E aí E aí a maioria A maioria das pessoas Disse que não sabia Que não sabia Que tinha Não sabia Como é que funcionava E tal E aí eu fiz Uma thread No Twitter Explicando Como é que funcionava Quais eram os tipos E tal E fui fazendo Algumas Assim lá pelo Twitter Eu era bem Engajada Assim Então Acabei entrando Na bolha Bitcoinera E Como na época Ainda estava Nesse lance De pandemia De home office Não estava Muita coisa rolando Eu tinha tempo De sobra Para fazer Um monte de coisa Escrever artigos Fazer vídeo E tal Então Fui escrevendo Esses artigos E Meses depois Eu fui chamada Pelo Livecoins Que é um site Brasileiro Lá De Bitcoin Criptos E tal Para Ser autora lá Era Foi um período De teste Assim Algumas semanas Mas eles gostaram E E aí Fiquei lá Então lá Desde então Para você escrever Os artigos Para o Livecoins E aí Eu fui criando Conteúdo Nas minhas próprias Redes sociais Sobre isso Eu sempre fui Uma pessoa Muito expressiva Então eu sempre gostei De falar Do que eu estava Aprendendo no momento Do que eu estava Fazendo E como eu entrei Bastante Nessa toca Do coelho E eu via Pouca gente Falando sobre Então eu decidi Iniciar conteúdo Sobre isso E aí Ano passado Mais especificamente Foi quando Comecei meu canal Eu já estava Com muita vontade De fazer um canal Mas eu Sou horrível Com tecnologia Para falar a verdade Eu não sei editar Não sei fazer nada Assim E eu também Não tinha muitos Muitos equipamentos Bons Para fazer E eu queria começar Tudo bonitinho Até que eu percebi Cara É melhor eu só começar E E aí O pessoal Me fazia Muita pergunta Nas redes sociais Perguntas Assim Que eu Meio que estava Cansada De responder Sabe Mas Falavam muito Sobre Como Ai meu Deus Esqueci agora Como retirar Dinheiro da corretora E tal Porque eu sempre fui Do Not your keys Not your coins E tudo mais E aí Eu falei assim Tá gente Beleza Eu vou fazer um vídeo Então ensinando vocês A tirar dinheiro A tirar Bitcoin Da Binance Sem pagar uma taxa alta Aí pronto Aí todo mundo Queria ver o vídeo E eu fiquei Umas duas semanas Enrolando Que eu não sabia Como é que eu ia fazer O vídeo Falei assim Como é que eu vou Fazer o vídeo Como é que eu vou Gravar a tela No meu computador Eu não sabia Fazer nada E aí Eu fiz O primeiro vídeo Que eu fiz Foi esse Como retirar Bitcoin Da Binance Sem pagar uma taxa alta Que o pessoal Reclamava da corretora Reclamava da taxa E aí eu fiz o vídeo E depois Uma galera perguntou Assim Quem chegava Primeiro né Falava assim Ué mas Por que que eu tenho Que tirar meu Bitcoin Dentro da Binance Aí eu peguei E falei assim Aí eu explicava Pra todo mundo Que já tinha visto o vídeo Aí eu falei assim Puta velho Eu vou ter que fazer Um outro vídeo Explicando por que Que o cara tem que tirar O Bitcoin Aí eu fiz um outro vídeo Explicando por que Que ele tinha que tirar O Bitcoin de lá E que era importante E tal São as bolas E tudo mais E isso foi no final Do ano passado Assim Mais ou menos No final do ano passado E aí eu fiz dois vídeos E parei o canal Ficou lá E Fui trabalhando Fui fazendo um monte de coisa Mudei de cidade E tal Então dei uma pausa no canal Aí agora eu voltei Pra Porque eu percebo Que eu tenho um público Que é muito Iniciante Assim E às vezes Eles entrarem Em um canal Que fala muito Da parte técnica Eles não entendem Então eu sempre gostei Também de falar De teorias E tal Dos fundamentos E aí eu decidi Explorar isso No meu canal Nas minhas redes E Cá estamos Foi Tudo começou Na realidade De uma maneira Bem Despretenciosa Eu jamais imaginei Que as minhas threads Iam chamar a atenção Do editor do Livecoins E que eu ia ficar Escrevendo pra lá E depois eu ia Arranjar outros trabalhos Relacionados a Bitcoin Empresas Bitcoinheiras Ou Exchange E tal E E aí eu falei assim Pô, tá me dando Uma grana Que legal, né Então deixa eu focar Nisso daqui Porque Não só com Com o investimento Mas Com o próprio trabalho De educação Eu tava indo bem E eu pensei assim Vou unir o útil ao agradável Mas Não custa nada E E aí eu fiz isso E aqui estamos